Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aí pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Zé Eduardo, porque o Cruzeiro e o Zé, galera, se aproximam agora de um acordo e o atacante deve ser reintegrado ao elenco do Cabuloso, viu? A Itatia tinha apurado que o diretor de futebol, André Mazzucco, voltou a ligar pro staff do Zé Eduardo e a situação ficou próxima de ser resolvida, né? E pra ser resolvida, vai atravessar ali a retirada do processo judicial dele contra o Cruzeiro, né? Que tá ali na vara do trabalho de Belo Horizonte, né? Aí sim ele vai ser reintegrado ao grupo, né? Deve que o Felipe Conceição aprovou aí o aval do retorno dele, né? E vai tentar utilizá-lo ali. Claro que ele não vai ser o titular, porque a função dele tem o Rafael Sobs e tals, mas é um bom nome pra compor esse elenco do Cruzeiro. E claro, merece oportunidades, porque é um bom jogador, vem com a média de um gol por partida, praticamente, por outras equipes. No Cruzeiro jogou apenas 20 minutos em 2020, mas merece essa oportunidade, beleza? Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal, pra se inscrever e ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Porque, galera, o atacante Zé Eduardo deve mesmo ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro nos próximos dias e colocar fim no processo contra o clube na Justiça do Trabalho. A Itatiaia, galera, tinha apurado que o diretor de futebol André Mazzucco voltou a ligar para o staff do Zé Eduardo e a situação ficou próxima de ser resolvida. Era o Zé Eduardo, que é irmão do atacante responsável pela carreira do jogador, confirmou a informação e disse que o Mazzucco garantiu que o tratamento será diferente em relação ao ano passado e que Zé Eduardo está nos planos do técnico Felipe Conceição pra temporada. Zé Eduardo deve retirar a ação da Justiça do Trabalho pra voltar a treinar com o elenco a partir do dia 15 de fevereiro, quando começa a pré-temporada na toca da Raposa 2, né? E aí ele vai ganhando as suas oportunidades, né? Já quando o Llamazucco já disse, falou, mano, o cara tá nos planos ali do treinado novo, vai dar certo, pode voltar, o tratamento vai ser diferente, né? Eu fico imaginando aqui, cara, né? Eu fico imaginando aqui. Imagina o Zé Eduardo chegar, né? Nos treinos ele ir bem e o Felipe Conceição falar, mano, esse moleque vai ser titular. E aí ele já entra e já mete gol pra caramba, faz tipo um montão de gol, um montão de gol mesmo, tipo um gol por jogo, um gol a cada dois jogos, sempre marcando, né? E aí, velho? E aí o Felipão vai ficar como, hein? Mano, eu mandei esse menino pra treinar separado, velho. Ah, é triste, é triste, né? Claro. Eu acho que ele merece uma oportunidade. Eu não sou muito cara de ficar falando, ah, vai, coloca os caras pra treinar separado, pra mim eu sou contra demais isso, porque é tipo, você paga o maluco pra treinar na sua estrutura, né? Porque, tipo, o Cruzeiro tem uma estrutura de primeiro mundo lá, né? De time europeu, né? Tipo, tem tudo, fisioterapeuta, os profissionais, os campos, academia e tudo. Mano, é tipo, você paga pro cara ter um personal trainer, você é dono de uma academia e você paga pro cara treinar lá. Aí é ridículo, né, mano? E é ridículo. Se o cara tem contrato com o clube, coloca ele pra treinar junto com o elenco, mas mesmo que ele faça alguma cagada. Igual o cara não fez, o cara veio, tava treinando, tava se dedicando. E aí, ah, mas ele tá fora dos planos, então pode ir embora. Eu quero um jogador só que eu vou utilizar, né? E aí, só, só isso. Só isso que aconteceu, não deram, né, explicação nenhuma, não falaram nada, né, né? Ah, tipo, só tá fora dos planos, então vai ser negociado aí. Né? E aí o Cruzeiro tentou passar ele pra frente. Eu espero que ele fique, eu espero que ele vinga, eu acredito no potencial dele, eu acho que ele é um ótimo jogador, tem um futuro muito promissor, né? Pelo menos pela temporada passada que ele fez, né? Não fez tantas partidas, foi apenas 11, 12, mas ele tem aí 10 gols, né? E, tipo, a média é de um gol por jogo, né? E ele nem jogou todos os jogos, até porque ele ficou grande parte aí parado, né? Quando ele foi emprestado lá, ele tava jogando muito, mas ele voltou e o Cruzeiro parou aí, né? Não deixou o cara jogar. A maioria dos jogos que ele jogou foi pelo Vila Nova, Vila Nova e América de Natal, pra ser mais exato, né? Vila Nova na América, no Campeonato Mineiro, melhor dizendo, né? Vila Nova no Campeonato Mineiro, ele fez os golzinhos dele, né? E buscando espaço sempre, e aí ele valorizou, né? E é um jogador com qualidade, a gente tem que destacar isso, né? E merece essas oportunidades, sim, até pelo respeito, né? E pela entrega que ele tem, né? E não desistir aí, né? E eu acho que, tipo, eu nem culpo ele tanto de qualquer essa ação contra o Cruzeiro na Justiça, eu até acho que é o Cruzeiro que errou muito com ele, né? O Cruzeiro errou bastante com ele, eu acho que a gente precisa aí, né? Prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de situação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti